Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou eu de novo com aquelas grandes rédeas. Bem, hoje temos um filme muito especial. O filme que eu trago para vocês hoje é nada mais nada menos do que uma grande comédia, As Polícias com os Todos. O filme que eu tenho aqui é um marco dos anos 90. Ora, este filme é rir do princípio ao fim, As Polícias com os Todos. E o filme chama-se King Ralph, o primeiro rei americano. Vejam esta capa. O John Goodman a expolir com eles todos. Este é que é rei, este é que sabe como é que é e como é que não é. Olhem só para o estilo do homem, o primeiro rei americano. Olha o gajo aqui na banheira. O gajo aqui na banheira redonda, ali, a aproveitar o que é bom. Este é que é pinta-se rei, porque o gajo é rei e manda-se chamar os criados todos, quer gomas, quer bowling, quer snooker, tudo dentro da casa dele, ele é que pede só a pedir e eles vêm todos, quer miúdas, vêm os miúdos, quer música, vem a música. Tudo o que ele quer tem ali, ele é o rei, ele é o rei americano. Que é? Nos ingleses, mas americano. Bem, a nível de CD, temos aqui o CD pintado do King Ralph, a expolir com eles todos. O DVD está perreiro. A nível destas, temos aqui o que já sabemos, que é só o trailer. Nem deram atenção aos extras aqui. Pá, além de ter legendas tugas e tal, mas é um bocado beira porque não deram atenção aos extras, que é aquilo que a gente gosta de ver. Chequei, como é que é, King Ralph? É bom, isto é bom, tu gostas de ver isto, tu gostas. Ora então, vamos lá falar do grande John Goodman. Temos o John Goodman e o Peter O'Toole e temos uma participaçãozinha do John Hurt. John Goodman obteve o seu primeiro papel principal nesta deliciosa comédia do escritor e realizador David S. Ward. Quando um inesperado acidente ilumina toda a família real, é imperativo encontrar um herdei para o trono. Os gajos são ingleses, andam lá para o cor do herdei para o trono. Os gajos são os reis e os príncipes e a malta toda e a equipa toda e a família toda. Foram tirar uma fotografia de família. Só que alguém deu a barraca, pôs o gerador debaixo de lá da bancada. Quando tiraram a fotografia mataram a família real toda, que nem para rir. E então eles descobrem que o herdeiro é nada mais nada menos do que John Goodman, o humilde cantor dos bares de Las Vegas. Mas nem o seu secretário privado, Peter O'Toole, consegue preparar Ralph para os problemas que se avizinham ao envolver-se com o amigo Lord Graves de John Hurt. E quando se apaixona pela envergonhada stripteaser Camilla Coduri, que é a vida que faz o papel aqui, inspirado na série King Ralph, o primeiro rei americano, de Emily Williams, que é uma miúda que escreveu isto, este filme, feito à sua medida, permite Goodman libertar literalmente pela primeira vez os seus talentos. Isto sim, é rio do princípio ao fim. Tem aqui um marco, que é quando ele está à mesa, lá que a malta toda está à espera que o homem vá a comer o franguinho, e ele agarra nos talheres e faz assim, e acerta com o frango nos copos, e os copos... é brutal. Este filme é um marco de comédia, e quem nunca viu, tem que ver, porque isto é rio do princípio ao fim. Eu quando me quer rir, ou vejo isto ou vejo o caço a polícias. E rio malar com o pau, mas é a raio mesmo. E eu cheguei aqui a malta toda aqui, o Baltazar, o Guizmois, a malta toda sabe como é que é. Bem, a nível de filme, é aquilo que o Javes disse. Lá uma miúda andou metida com o rei, e teve uma miúda americana com inglês, teve ali uma criancinha, que é o John Goodman, que é o King Ralph, e então os gás vão aos americanos buscar o gás. O gás vai lá para as aventuras, vai para os inglês, o gás até ensinam ele a andar, o cabrão a andar é tipo mesmo lá para trás. O rei a andar assim, lá nos ingleses, porque os gás são todos moedas meio educados, os americanos é tipo a escória, os gás falam todos malucos, é de uma partida com eles todos. E então, os gás vão ensinar o gás a andar, o gás a andar é assim, tipo patrão, e o outro, e o direito à renda, e o direito às costas, e depois vai andar assim, cai para dentro de um lado, pum, é partir o coca-reio. O gás até é ber, é ber o chá, é fazer um grande barulho, os gás todos olharem, o caralho. Tem bowling dentro de casa, tem gomas, tem as gomas todas que existem, tem os doces todos, o cabrão a comer malteezers, com a coroa na cabeça de uma banheira, a manda com o malteezer, come assim e vai assim para trás, cai a coroa para dentro de água, o gás vai limpar a coroa, vai ter cheio de água, estraga tudo, é partir o coca-reio. É mesmo daqueles filmes, pá, que um gajo, pá, diverte-se, ri-se, até quase que chora, porque tem cenas mesmo da breca. E o grande John Goodman sabe o que é que a malta quer, e entrega todo o seu poder neste filme. Por isso, meus amigos, eu aconselho-vos a terem este filme, se ainda conseguirem arranjar, agora já devem ver um Blu-ray, eu tenho isto em DVD, na altura comprei isto para ir para uns 5 euros no Jumbo, e foi uma ganda para mãos, os gás tinham aqueles grandes cabazes, cheios de DVDs, e eu cheguei lá e 5 euros, esteja para mim, comprei, e foi assim que este um ficou na minha coleção, King Ralph, o primeiro rei americano, o gajo está lá num bar, e os gás vão lá para recrutá-lo para ser o rei, e o gajo está lá a cantar uma música, e o gajo está a ver um jogo, e o tipo diz boé das cenas, tipo o cabrão, e não sei quem, quando está a ver a bola, e os gajos dizem, mas que raio de música é esta, o gajo está a tocar o piano, o gajo é no mal, é ver o whisky, é muito bom, por isso eu aconselho vocês a vermos para isto, não se esqueçam, King Ralph, o primeiro rei americano, a partir com os todos, e é assim meus amigos, ficamos hoje por aqui, com mais uma grande review, King Ralph, 1991, o primeiro rei americano, e não percam o próximo episódio, porque nós também não, aqui com a T1 da obra, grande abraço, e até breve meus amigos. Tchau, 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 tchau.